A Câmara dos Deputados aprovou o primeiro projeto que regulamenta a reforma tributária e após uma longa negociação entre os parlamentares, algumas alterações foram realizadas para atender as demandas de setores como o agronegócio. Vamos repercutir então um pouco a aprovação desse texto na nossa conversa de agora, ao vivo, com o economista-chefe da AMB Associados e consultor da Associação Brasileira do Agronegócio, Sérgio Valle. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo com a gente aqui ao canal Agromais, tudo bem? Bom dia, Felipe, prazer estar aqui falando com você. Uma satisfação nossa em recebê-lo, viu, Sérgio? A gente já vai trazer aqui um olhar mais direcionado ao agro, mas primeiro eu quero saber a sua avaliação de modo geral mesmo, da maneira que foi aprovado o texto, a reforma tributária pode ajudar o país a, de fato, avançar na desburocratização do nosso sistema? O texto tem, de fato, mais a contribuir nesse sentido? Sim, a reforma tributária é extremamente positiva em relação ao que a gente sempre esperou ao longo dos últimos 40 anos. Havia um desejo muito grande de uma reforma tributária finalmente acontecendo na economia brasileira, ela demorou pra acontecer, não é perfeita, não é a melhor de todas, mas a gente vai conseguir entregar um sistema em que você vai ter uma simplificação de impostos acontecendo nos próximos anos, tem uma transição longa que a gente vai precisar entender e compartilhar e ver como é que vai ser ao longo desses próximos 10 anos de transição. Então, mas essa simplificação, você ter uma quantidade menor de alíquotas, você acabar com a guerra fiscal, com a guerra tarifária que existe hoje, essa loucura de você às vezes ter um produto, ter um tipo de alíquota específica pra esse produto, essa simplificação, todos os estudos que eu conheço mostram que tende a trazer um ganho de produtividade e de crescimento econômico pra todos os setores. Todos, sem exceção, ao longo do tempo vão ter ganhos por conta disso. Então, a reforma não é a perfeita, não é a melhor possível, mas ela traz ganhos consideráveis em relação ao nosso sistema tributário, que é, infelizmente, bastante caótico. A gente traz essa visão aí do ponto de vista dos setores, mas e do ponto de vista do consumidor, da população? Muita gente fala ali em tributação do consumo e não da renda, aí entra aquela questão do cashback também, que o governo tá trazendo aí pra tentar diminuir ou beneficiar de alguma maneira a população mais carente do Brasil. Enfim, a reforma, na sua avaliação, talvez seja um pouco cedo ainda pra ter essa certeza, mas a reforma vai conseguir ajudar a dar um parâmetro mais justo também na tributação aos brasileiros? Eu acho que essa reforma tributária tem, por parte da população, dois pontos interessantes de se observar. Primeiro, resolver algumas distorções históricas do sistema tributário brasileiro. A indústria sempre foi muito mais taxada do que o resto da economia. Mesmo considerando o agro, considerando especialmente o setor de serviços, havia uma descompensação, digamos assim. A indústria pagava muito mais, o serviço pagava menos. A gente teve, nessa reforma agora, um sistema tributário que a indústria vai pagar um pouco menos, o serviço vai pagar um pouco mais. Você vai ter uma certa equalização tributária, o que é positivo. Então, não fazia sentido você pensar um setor como a indústria ter que ter um grande peso de pagamento de imposto em relação aos demais setores da economia. Então, a gente equaliza um pouco isso. E do ponto de vista do consumidor, ele, pela primeira vez na nossa história, ele vai ter mais informação sobre o que ele está pagando de imposto. Então, sobre aquele produto, ele vai ter mais clareza quanto que ele está pagando de imposto em cima daquilo. Se vai ser 26,5%, que é a alíquota média geral, ou se vai ser mais ou menos o que isso. E aí, isso também é um elemento de pressão. A população pode, ao longo do tempo, não querer ficar pagando um patamar muito elevado de imposto e você ter uma pressão social para, eventualmente, você conseguir diminuir esse imposto ou ter alguma mudança. Então, assim, é mais informação também para a sociedade quando a gente está falando da reforma tributária. Vai ter mais clareza sobre o que você está pagando efetivamente de imposto naquele produto. Então, na verdade, você está empoderando esse consumidor com mais informação. Sérgio, a gente viu aí ontem que a bancada do agronegócio lá na Câmara dos Deputados demonstrou mais uma vez força ali entre os parlamentares e conseguiu incluir algumas demandas no texto, como a inclusão das carnes na lista de produtos com isenção total de tributos ali na cesta básica. Queria saber como você enxerga essa questão. Dizem que na política não existe almoço de graça, toda ação tem uma consequência. A inclusão, de alguma maneira, das carnes pode atrapalhar, de alguma maneira, os planos do governo em relação aos tributos? Pode fomentar, por outro lado, a produção? Enfim, qual a sua avaliação em relação a essa adesão dessa demanda do setor do agronegócio? Um ponto interessante da reforma que foi aprovada ontem é que colocou um teto para a alíquota geral, né? A alíquota de 26,5% não vai poder ser mais do que isso. Então, se tem algum setor que está ganhando alguma isenção a mais, como é o caso agora das carnes, algum outro setor vai ter que pagar essa conta. Não está muito claro exatamente que outro setor vai acabar pagando essa conta, se vai ser um ajuste linear para todo o segmento. Esses testes vão acabar acontecendo aí nos próximos anos e a gente vai ter um pouco mais de clareza como é que vai ser a introdução desse novo sistema tributário. tributário. Mas eu acho que, nesse caso, talvez de tudo que aconteceu ontem, o mais interessante que saiu foi justamente essa ideia de se colocar uma trava nesse 26,5% para que o imposto no final não seja maior do que isso. E aí você vai acomodando embaixo desse fator. Se você quiser dar um benefício maior para algum setor, para alguma parte da economia, você vai ter que tirar algum benefício de outra. Então, essa negociação política vai ser interessante de observar ao longo dos próximos anos. Então, entrou a questão das carnes agora, mas a gente vai precisar entender como é que o governo, no final e o Congresso, vai fazer o ajuste para que você tenha uma compensação em relação a essa isenção que está sendo dada para as carnes agora. E em relação ao imposto do pecado, a gente vê ali que alguns produtos que têm potencial ali para causar algum prejuízo à saúde, eles estão nesse hall da lista ali, do imposto seletivo, chamado de imposto do pecado. E alguns segmentos do setor do agronegócio estão um pouco preocupados aí em relação a como isso vai acontecer na prática. Por exemplo, a cachaça, ela está nessa lista, mas a matéria-prima da cachaça é a cana-de-açúcar. E aí o produtor de cana-de-açúcar, que está lá na outra ponta, ele está um pouco preocupado, ainda não sabe exatamente como isso vai acontecer, se de fato a produção dele pode acabar sendo taxada também com esse imposto seletivo. Já tem uma... essa preocupação, ela é justificada? Já tem alguma explicação em relação a como isso vai acontecer na prática? Ainda não está muito claro exatamente de fato o que vai acontecer, mas a ideia do imposto seletivo é você ter o imposto que é cobrado em cima daqueles bens que tragam algum tipo de prejuízo para a sociedade ao longo do tempo. A primeira coisa que a gente sempre pensa nesse sentido é a bebida alcoólica e cigarro e fumo, que em geral são os produtos que foram historicamente taxados via esse tipo de imposto ao longo da história. O que se coloca agora e tem sido uma adição nos últimos anos é o que mais se coloca em imposto seletivo. Veio a ideia de você colocar alimentos ultraprocessados que têm um fator de obesidade na população, que também você poderia considerar dentro desse imposto seletivo. O que pode ser uma preocupação, Filipe, a gente vai precisar acompanhar ao longo dos próximos anos, que às vezes está dando a ideia que o imposto seletivo vai ser aquela válvula de escape. Não cabe no sistema tributário como um todo, a gente coloca no imposto seletivo de alguma forma. Por exemplo, carro elétrico. Não tem muito sentido. O carro elétrico, por conta da questão climática, é um produto que, na verdade, ao longo do tempo, vai trazer mais efeito positivo para a sociedade do que negativo. Você colocar imposto seletivo em carro elétrico não faz muito sentido econômico. Então, acho que houve aqui uma dificuldade de entendimento, por parte do Congresso, do que efetivamente precisa entrar no imposto seletivo. E essa é uma discussão que eu acho que a gente vai conviver ao longo dos próximos 10 anos, com estudos, com a percepção da sociedade, do que precisa de fato entrar nesse tipo de imposto. Definitivamente carro elétrico não é o caso. Agora, bebidas alcoólicas, historicamente, sempre entraram nesse tipo de taxação. Então, eu entendo a posição do setor de açúcar e álcool, mas quando a gente fala de bebidas alcoólicas, nesse caso, essa taxação historicamente sempre foi mais elevada e eu acho que vai continuar sendo agora. A questão toda que a gente vai precisar entender é o tamanho dessa tributação, o tamanho dessa alíquota, que ainda também não está exatamente claro como é que vai ser. Está aí, Sérgio. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente, trazendo um pouquinho dessas explicações de uma maneira tão didática para a nossa audiência, porque de fato o texto traz muitas novidades, a gente está destrinchando aqui ao longo da nossa programação para explicar para a nossa audiência o que está acontecendo de fato aqui em Brasília. Então, eu queria agradecer por ter ajudado a gente aqui a trazer um pouquinho desse cenário. Queria desejar a você aí um ótimo restinho de semana e vamos conversar numa nova oportunidade sobre esse assunto, sobre outros assuntos. O canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar, viu? Muito obrigado. Obrigado, Filipe. Foi um prazer conversar com você também. Até a próxima.